Música Deixa eu entender um pouquinho o perfil de vocês. Quem trabalha ou quem é sócio tem uma loja online atualmente? Levanta a mão, por favor. Obviamente, provavelmente. Ok. Quem, durante esse feriado, conseguiu tirar, emendar o dia? Ok. Algumas pessoas. Como que isso pode acontecer? Entendo que, no dia a dia de uma loja, talvez a gente está falando de lojas de perfis diferentes, como uma Saraiva, lojas pequenas que estão dentro do mercado livre, lojas iniciantes ligadas a redes físicas, como a própria Saraiva. Ele tem um perfil e tem uma estrutura, mas como que ela pode funcionar? Como é possível que ela consiga operar sem que a gente tenha que se preocupar? Quem fundou a empresa? Quem começou? Quem está tocando? 80 transportadoras, 100 CDs. No caso da Baby, um CD e algumas transportadoras ainda. Somos bem mais recentes. Como isso é possível? Porque a gente está falando de uma empresa, de um tipo de modelo, que é uma máquina de operação. Eu não estou menosprezando ou excluindo, só estou focando muito no tema de hoje, que a gente está falando de operação. Então, isso é possível porque as engrenagens funcionam em função de ter operações, ter processos, pessoas e tecnologia. É graças a isso que, quando a gente tira alguns dias, a empresa continua funcionando. Não consigo imaginar agora, atualmente, a gente falando nesse momento, acho que talvez no início do e-commerce existia até empresas que fechavam, e-commerce que passava alguns dias falando, hoje não vou operar, voltamos na segunda-feira. Ok? Nesse modelo, e quando a gente olha na perspectiva do cliente, o ciclo do pedido é bem simples. É uma coisa assim, que eu entro no site, faço o pedido, coloco as minhas informações, fecho o pedido, aguardo, às vezes recebo o e-mail, dependendo da empresa, recebo o SMS, muita informação. Mas, do ponto de vista dele, é uma coisa muito simples. É um processo que leva alguns minutos, e não deveria levar mais do que isso mesmo. E se a loja de vocês não tem essa estrutura, talvez estejam perdendo alguns clientes nesse meio do caminho. Mas, do ponto de vista do cliente, o que ele quer saber, efetivamente, se eu vou receber ou não. Se eu vou receber o pedido... O que o cliente quer saber, no final das contas, é se ele vai receber o produto ou não. Se ele vai receber o pedido dele em casa, no endereço correto. Ele não quer saber o que acontece por trás. Mas, como uma preocupação, e acho que o André ressaltou várias vezes ao longo dessa apresentação dele, é que a gente tem uma estrutura por trás, tem pessoas e tem alguns fatores que devem ser analisados, e essa apresentação acho que vale muito para nivelar um pouquinho o conhecimento do que a gente tem para o resto do dia também, sobre como funciona um ciclo de pedidos. A gente está falando de uma livraria Saraiva, eu sou descendente chinês, venho de uma família que trabalhou bastante com comércio, então, com comércio realmente na barriga, no balcão. Nesse modelo do comércio físico, não é muito diferente de comprar, vender e entregar. Atrair clientes, ok, marketing, cobrar, financeiro, enfim. Mas o fluxo principal, a principal cadeia é essa, comprar e vender bem. Dentro do e-commerce, o que a gente tem de diferente, e aí é em função disso que é possível que uma pequena loja venda e uma grande loja faça 10 mil, 50 mil, 100 mil pedidos por dia, é ter os processos, e é focar bem nas variáveis que influenciam nessa questão do pedido. Quando você entra em uma loja física, em uma Saraiva, você pede o produto, o vendedor te entrega, você se encaminha para o caixa, paga, leva o produto e vai embora. Simples. Quando você está na internet, você tem todo aquele desenho que eu mostrei antes. Por trás, tem alguns fatores que a gente tem que pensar. E é o que eu procurei ressaltar aqui para vocês hoje. Formas de pagamento, estratégia de estoque. Acho que o André, foi bem interessante, está fazendo a palestra logo depois do André, que ele tem um modelo, uma estratégia de estoque bem diferente, ou mais avançada, talvez mais complexa do que a maioria daqui possa até imaginar. Trabalhando com o estoque das lojas, não quero nem pensar um dia que eu estiver sem CDs. O nível de complexidade que isso pode trazer. Mas o fato não é só fisicamente, mas o fato é, esse produto, esse livro, essa geladeira, ela está fisicamente dentro de um CD meu, ou ela está dentro de um CD do meu fornecedor. A gente pode usar esse termo como estoque virtual, consignação, enfim. Cada empresa usa uma terminologia diferente. Mas o que vai influenciar é se esse produto está na minha posse. Isso impacta diretamente em saber se ele está disponível ou não efetivamente, e na velocidade de entrega. 80 transportadoras podem entregar em um dia, quanto em 15 dias, 20 dias, em um mês. E outra questão, e aí é muito característica no modelo brasileiro, no mercado que a gente está atuando, cartão de crédito, ele é o principal meio de pagamento, mas a gente ainda tem o boleto, tendo suas vantagens ou desvantagens, apoiadores ou não, clientes que estão comprando pela primeira vez, que têm essa suposta preferência, mas ele é um fator importante ainda para a gente. E é um fator isso que influencia diretamente no modelo de processo que a gente tem possível no mercado brasileiro. Aqui é uma visão muito simples, só para também vocês conseguirem visualizar. No início, quando a gente começou a trabalhar, quando o e-commerce começou a ser implantado no Brasil, lá em 1999, pouco se conhecia de como deveria ser o processo, inclusive isso dava abertura para cada loja fazer de uma forma diferente. Inclusive os dois grandes concorrentes faziam de uma forma muito diferente, impactavam e implicavam em back-office e equipes com atuações diferentes. E esse modelo aqui é o que no final das contas, talvez a maioria das plataformas acabaram adotando, e isso nivela o processo para a maioria das lojas que usam plataformas prontas de mercado. Então, fazer o pedido, análise de fraude, e aí pode ser uma análise terceirizada ou interna, a maioria usa terceirizado, o nosso amigo aqui, o Pedro, cobrança do cartão, manda através de um gateway, faz a cobrança, positivo ou negativo. Separação dos produtos, aí já entra dentro da estrutura física, isso considerando a questão que eu comentei antes, é o estoque próprio. Faturamento pedido, embrulho e envio. Muito simples. Outra possibilidade, que de certa forma, ele facilita ainda mais, enxuga ainda mais o processo, mas tem a condicionante, que é o pagamento do boleto bancário. E o pagamento implica se eu recebi ou não, e eu vou mandar. E aqui é uma diferença também, com o comércio físico, que eu imagino que muitos de vocês atuem, diferentemente de uma loja, que onde você pode ter uma inadimplência, que é o não pagamento, porque o cliente já tomou o serviço ou levou o produto para casa, a maioria das lojas no boleto bancário, ele só efetiva ou só considera um pedido válido depois que foi pago. Obviamente, você tem um risco do cartão de crédito, mas no boleto o risco é diferente. E aqui, no terceiro modelo, que eu acho que é aqui, pegou bastante para muitas lojas, e serve especificamente para alguns modelos de negócio. E algumas empresas, no início, no e-commerce, atuavam bastante, com a teoria ou com o conceito de que eu poderia vender dependendo basicamente do que o meu fornecedor tem. Ele me informa o que ele tem no estoque dele, o que ele está produzindo, o que ele tem na escala, na linha de produção, e eu, confiando naquela informação, coloco no meu site e começo a vender. O que pode acontecer? Para um grande fornecedor, ou para um fornecedor que tenha uma confiabilidade, eu vou receber normalmente, começo a vender, e eu entrego dentro do prazo, ok, cumpri o meu contrato com o meu cliente. Igualzinho o que acontece com todo mundo aqui. Por outro lado, eu posso ter um fornecedor que não consegue cumprir prazo, às vezes não por culpa dele, ou uma quebra de linha, ou um problema de importação, N fatores, que eu acho que todo mundo conhece bem aqui. Isso, obviamente, vai implicar em não entrega, ou numa demora maior, e o pior de tudo, uma quebra de confiança com o cliente final. E aqui é o que foi destacado em preto, que é a diferença do processo, do fluxo normal, eu só vou fazer a cobrança depois que eu tiver o produto em mãos. receber e fornecer. A aplicação dos modelos, e acho que aqui já começo a entrar um pouquinho em detalhes, no final vou deixar uma provocação pra todo mundo. Apesar, deixa eu entender um pouquinho, quem atua em lojas que são modelos não tradicionais, ou não o B2C? Assinatura, clube de compras, consignação, alguém? Tá nesse segmento? Ok? Uma pessoa? Mais alguém? Ok. Trazendo aquela referência que eu tava colocando no início, da cobrança online, que é a cobrança independente da questão do estoque, é possível que eu consiga atuar em outros modelos de negócio. Principalmente agora assinatura. Recentemente vocês devem ter visto algumas reportagens, algumas empresas ganhando destaque de um modelo de venda recorrente. Muitos produtos têm essa possibilidade, além do que a gente conhece tradicionalmente de revistas, jornais. Agora você vê muitas empresas vendendo sapatos, calçados, produtos de animais, produtos pra bebês também, no modelo de assinatura. Eu simplesmente vendo um serviço, não só um produto, mas um serviço atrelado, agregado a ele, e aí começo a fazer a entrega. Programada dentro de um período. Isso implica o que? Que eu consigo fazer a programação de venda, e do outro lado, e no todo o meu back office, toda a estrutura logística, eu consigo entender melhor qual que é a demanda, e me programar muito melhor. A cadeia de suprimentos integrada, aqui é um modelo que acho que no Brasil a gente ainda não tá vendo muito, mas em alguns países, principalmente nos Estados Unidos, já é um modelo que começa a surgir, que ele predefine, que ele tem como premissa que os produtos que são vendidos são sobre controle total da produção do suprimento do varejista. Então, muitas vezes é porque eu encomendei pro varejista, eu fiz a encomenda da produção, ou eu sou o próprio fabricante. Então, de novo, eu entrei num processo que obtém o controle total da cadeia, e eu sei quando eu vou ter o produto em mãos, e eu sei quando eu vou poder entregar. No pagamento pós, alguém faz pré-venda? Ok? Pré-venda? Ok. Quando vocês atuam, quando vocês imaginam, principalmente produtos de pré-venda, é muito relacionado a lançamentos, itens de coleção, produtos que eu sei que já tem uma base, ou produtos com alta expectativa do mercado com relação a ele, geram essa demanda toda, as pessoas vêm comprar, e eu começo a fazer o processo da venda novamente. Então, entro dentro do meu fluxo, e aqui é possível fazer pagamento pós, por quê? Porque também eu começo a fazer a demanda, começo a fazer o planejamento. Da mesma forma, a consignação marketplace, que acho que o André comentou bem, no modelo também que eu posso, ou independente, considerar, a variável estoque ou não. E, por fim, os clubes de compras, que acho que aí, é, no modelo atual, dentro dessa e-commerce 2.0, vamos chamar assim, do que ele está apresentando uma grande curva de crescimento, porém, com uma possibilidade de ruptura de estoque e de reclamação, sempre em função de uma ausência de estoque, e de, principalmente, de um atrito gerado quando você cobra o cliente, e depois diz para ele, que, infelizmente, não vou conseguir te entregar. Imaginem a situação de, o oposto é, eu não tenho, mas eu também não cobrei. Ok, terrível, mas contornável, gerenciável. Eu não tenho e cobrei. O que isso pode gerar de PROCON, de pequenas causas, enfim, várias outras reclamações. visualizando um pouquinho assim, no aspecto mais amplo do que a gente tem, eu vi aqui o Fernando da Uniconsult, ele pode dar uma aula bem melhor sobre isso do que eu, mas do que a gente pode imaginar do nível de complexidade. Sempre fazendo referência, porque acho que hoje a gente tem uma presença, pela lista de presenças, que eu vi muita gente, de comércio físico também, fazendo referência às lojas, ao e-commerce, ao comércio tradicional, a ausência de uma integração, de um nível de integração tão grande quanto a gente tem aqui, inclusive antes da palestra a gente estava até comentando, provavelmente o comércio eletrônico é o tipo de empresa que tem o maior nível de complexidade de integrações de vários segmentos diferentes. Porque o cliente, ele só consegue ver o site. Você não sabe se, a não ser que você tenha um conhecimento prévio, um conhecimento da reputação da empresa, você não sabe se tem uma pessoa, se tem 10, se tem 10 mil. Então, ele não conhece todo o processo e tudo o que funciona por trás. Hoje, mais para o final do dia, a gente vai ter algumas palestras sobre back-office, infraestrutura, vocês vão ter isso bem detalhadamente, mas o mapa de integração e é onde pode dar o grande problema, onde pode acontecer os gagalos e principalmente as rupturas no dia a dia de uma operação. Isso eu estou falando de um pedido, 10 pedidos, ou alguns milhares de pedidos que você não consegue integrar, muitas vezes você não consegue subir no site, ir no site para o back-office e por aí vai. Eu posso gerenciar alguns pedidos ou gerenciar a reclamação de alguns pedidos, mas quando eu escalo, e aí é a intenção da conversa de hoje que vocês vão assistir, de toda a palestra de hoje, é o tema operações, é como que eu vou crescer de uma empresa pequena ou de uma empresa média para uma empresa grande? Como que eu vou fazer isso de uma forma escalável, lucrativa e sustentável? Ok? Comentando, só voltando naquele comentário que a gente estava falando, os clientes, de forma geral, eles não sabem o que acontece por trás, a gente tem sempre vários dramas, isso daqui não é da Baby, não se preocupem, não é de ninguém que eu conheça, mas é o tipo de situação que pode acontecer, e um mapa de integrações, se imagine um técnico numa situação como essa. E é um cara, e é o tipo de situação que se você desenvolve um processo, desenvolve uma organização, só que de uma forma incorreta, provavelmente você está indo muito mais rapidamente, vai chegar antes em um lugar que você não deveria. Que é o nosso amigo ali. Hoje, vou deixar aqui só uma reflexão, uma provocação, um pouquinho também do que o André comentou, acho que é legal, no final, ele ter mencionado a questão de serviços. é uma visão agora, Omnichannel, Multichannel, whatever, X-Channel, pensando sobre o aspecto de ciclo de pedidos, como que isso impacta, gostaria que vocês assistissem todas as palestras, e no final do dia pensassem um pouquinho, como que isso impacta, ser multicanal. Cada canal tem um processo diferente. Venda de produtos, a gente está falando B2C, venda e entrega, e venda de serviços, Groupon, Clube de Compras, Privalhas da Vida. Digital, que é um segmento que está crescendo muito rápido, compra de, desde antivírus, assinatura de conteúdo, baixar a vaquinha na fazenda, enfim, esse tipo de produto. Todos pensando num aspecto de que tudo isso pode ser um único cliente, e ele está comprando com você, e ele tem que ter a mesma experiência. Ok? Essa é a reflexão final que eu gostaria que vocês levassem, considerando todos esses aspectos de pedido, processo e operação, uma visão diferente de um e-commerce total. É isso. Obrigado. Obrigado.